Música Não tem palavra no dicionário nosso para descrever a emoção, que é estar na presença primeiramente, estar na presença do Milton. Ele é um ser de luz realmente. Isso não se explica, apenas se sente. Dá pra trazer pra perto o Amaro. Eu acho que o tempo foi um aliado importante de poder sentir, ouvir, ouvir várias vezes. Saber também que muita coisa ia se desenvolver aqui no estúdio. Acho que a sensibilidade de sentir a mensagem de Milton e de Crioulo é que me conduziu pra esse arranjo. E acho que um dos momentos mais bonitos é quando a gente termina de gravar a música e Milton diz, pô, ficou lindo esse arranjo. Isso pra mim é um presente que eu vou levar pra vida toda. Eu acho que, por si só, o rosto aqui de cada um conta uma história muito grande desse Brasil. Acho que veio pra fortalecer ainda mais o que é esse abraço nosso, de algumas gerações que se encontram, de uma diáspora pulsante e viva. E de tempos em tempos, eras em eras, nascem dois... Dois feitos assim. Três. Três. Você fala da gente, mas não se esqueça de você, né? Tchau. 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 Para quem quer se soltar Invento o cais Invento mais Que a solidão me dá Invento lua nova clarear Invento amor E sei a dor De encontrar Eu queria ser feliz Invento o cais Invento em mim O sonhado Para quem quer me seguir Para quem quer me seguir Invento o cais E um saveiro Pronto pra partir Invento o cais Invento o cais E sei a vez De me lançar Eu queria ser feliz Eu queria ser feliz Invento o mar Invento em mim O sonhado O sonhado Invento o cais Invento o cais E um Invento o cais Invento o cais O sonhado Invento o cais Emvento o cais